Olá e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seu Sonho. Eu sou o professor Heitor Grilo e estou aqui para te ajudar em mais uma aula voltada para a sua prova de língua portuguesa. Então você que vai fazer a prova do INC, seja 2023, você está no lugar certo, tá? Então seja muito bem-vindo e dessa vez aqui te ajudando em alguns pontos fundamentais para você ter a sua certificação. Heitor, sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai abordar os sete principais erros que alguns alunos cometem, principalmente durante ou a leitura dos enunciados e dos textos que tem na prova do INC, seja ou então na hora de fazer a sua redação. E muitas vezes o aluno perde um, dois, três ou até mais pontos por cometer estes erros, tá bom? Então é meu papel falar desses principais e fazer com que você evite, né? De repente, uma letra a mais ou a menos, uma palavra mal escrita pode ser considerada um erro ou até mesmo mudar o significado daquilo que você quer dizer. Pois é, e isso pode te prejudicar. Então eu vou te falar todos para você nunca mais errar, mas você tem que estudar tudo, tá? Então vê até o final que isso pode fazer a diferença sim na sua certificação, tá? Antes de começar, por favor, hein? Não esquece do like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, clica naquele sininho para você receber os próximos vídeos, de comentar aqui embaixo ou falar comigo via WhatsApp, link tá na descrição, tá bom? E de compartilhar esse link para o pessoal de WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram e outras redes sociais, tá? Precisando de alguma coisa, eu tô aqui para te ajudar, não esquece disso e vamos começar aqui a nossa aula, tá? E caso queira, torne-se membro que ajuda bastante. Bom, hoje, o primeiro ponto que eu quero falar do 7 é a diferença entre nenhum e nenhum. Tá vendo que não é a mesma coisa? Pois é, um tá junto, o outro tá separado, tá? E além disso, né, um, a terceira letra, eu tô falando que é o N, enquanto o outro, na primeira palavra, você acaba com M. Então é nenhum junto e nem um separado, são duas palavras. Quando a gente tem nenhum junto, pessoal, a gente tá falando a mesma coisa que diferente de algum, tá bom? Ele nada mais é do que um pronome indefinido, né? Por exemplo, né, nenhum homem sabe tudo. Vamos substituir, é, nenhum homem sabe tudo. Diferente de algum homem sabe tudo, tá? Então ele é o oposto de algum, tá? Algum homem sabe tudo. Nenhum, nenhum, tá? É o oposto de algum. Legal, né? Agora, nenhum separado, tá? Significa igual a nem, ou então, sequer um. Ou seja, nenhum, a gente tá falando de um numeral, usado para coisas contáveis. Por exemplo, não tenho nenhum real. Concorda comigo? A gente conta dinheiro, não conta? O real, então um real, dois reais, três reais, legal. Se é para coisas contáveis, então é nenhum separado. Viu que não é a mesma coisa? Bacana, né? E essas dicas que você tem que saber. Segundo, clássico, a diferença entre mas e mais. Qual que é a diferença, Hitor? Tô vendo que parece igual. Não tem o i ali no meio, certo? Pois é, mas tem nada a ver o significado. No primeiro caso, ou seja, mas sem o i, é a mesma coisa que porém, contudo, entretanto, todavia, mas o principal sinônimo é o porém para facilitar a tua vida, tá? Nada mais é do que uma conjunção. Lembra que a gente utiliza para juntar as ideias? Pois é, e a gente vai usar para coisas contrárias. Então, por exemplo, estudei, mas não passei, tá bom? É uma ideia oposta. Duas ações aconteceram e uma deu a consequência de, infelizmente, não passar nesse caso. Ia ao cinema, porém, esqueci o dinheiro. Viu que dá para substituir? Pois é, então, mas ele entra como essa ideia aí, igual a porém, ideia de oposição, como uma conjunção, conforme a gente aprendeu na aula de morfologia. Mais, diferente de menos, é aquele sinal ali da matemática, lembra? Da soma que a gente aprende? Pois é, eu sou o mais bonito, tá bom? Eu sou o menos bonito. Você viu que dá a ideia substituindo por antônimo? Pois é, justamente, então, o mais com i é aquele da soma, da matemática. Então, não misture os dois. Bacana? Você viu que parece na escrita, mas não, na prática, não é bem assim. Terceiro ponto, a diferença entre afim separado e afim junto. Pô, Itor, eu nem sabia que existiam os dois formas. Pois é, então vamos resolver isso. E não é difícil. Toda vez que, na língua portuguesa, você ouvia a palavra locução, são palavras que, duas ou mais juntas, vão dar ideia de alguma coisa. E afim separado, a gente tem um nome para isso, que parece difícil, mas não é. É uma locução prepositiva, ou seja, dá uma ideia de preposição, de ligar. É uma ideia de finalidade. Então, afim separado, ele vai ter uma intenção. Por exemplo, estudei com a intenção de passar, ou seja, estudei afim de passar. Legal, né? Afim separado. E o afim junto? Afim junto significa a mesma coisa que semelhança, que algo em comum. Então, por exemplo, para o Natal, convidei amigos e semelhantes, ou seja, amigos e afins. Ok? Dessa vez, tudo junto. Viu que não é a mesma coisa? Pois é, você tem que ficar ligado nisso, hein? Estuda para não cometer estes erros. Ó, 1,9 milhão ou 1,9 milhões? Qual que é o correto? Né? Já aconteceu várias vezes na prova do Enseja, ler e dar um número e falar se a gente falar ã ou ONS. E as pessoas ficam muito confusas, alguém só ensina coisas difíceis. Ó, pela regra, o que você vai fazer? Você vai sempre ver antes da vírgula e esquece o que está depois da vírgula, tá? Só veja o que está antes da vírgula. E ó, ou então, caso você prefira, até o número 1,99, você vai falar milhão no singular. Quando é 2 ou mais, é milhões, tá? Sempre antes da vírgula. Aí, Hitor, depois não importa? Não. Então, 1 milhão, 1,9 milhão, 1,7 milhão, ok? 2,1 milhões, 4 milhões, 90 milhões, tá bom? Então, ou seja, antes da vírgula é que conta. 1 até vírgula 9,99,99 milhão, porque é só antes da vírgula. 1 só, milhão. 2 ou mais, milhões. Simples assim, tá? Então, não complica, não confunda o que tem depois da vírgula, não conta nesse caso, tá? Uma grande pegadinha aí do Enseja que você não vai cair, tá? Outra coisa que aí não são tantas pessoas confundem, mas algumas sim na hora da redação e eu não quero que você passe por isso. Então, eu vou jogar pelo seguro e vou falar. A diferença entre M e N. Pessoal, no meio da palavra, tá? No meio da palavra, a gente usa o M apenas antes das consoantes P e da consoante B. Apenas esses dois casos. Então, pomba, também, tampa, viu? Antes de P ou B, no meio da frase, a gente só pode usar o M. Agora, e o N? O N antes de qualquer outra consoante que sobrou, tá? Então, olha só as palavras valente, tronco, segundo, você vê? Tá? Antes da consoante T, antes da consoante C, antes da consoante D e assim por diante. Qualquer outra consoante antes é a letra N. Então, e início de frase ou antes de vogal? Aí, tanto faz, tá? E até para substantivo próprio, aí tanto faz também. Nesses casos, não importa. Então, eu trouxe vários exemplos, né? Massa, Nayara, Ama, Ana, tanto faz. Aí, cada caso é um caso, tá bom? Mas, no meio da palavra, o M, apenas antes de P e B e qualquer outra consoante, sempre N. Não confunda, decora essa regra, anota com muito carinho e atenção, porque é preciso. Diferença entre mal com L e mal com U, você sabe? Pois é, é diferente sim e você não pode se confundir, tá? Ó, o mal com L, com L, ele é diferente de bem, tá? A decora dessa forma, enquanto o mal com U é diferente de bom, tá? Você vê que até o formato U lembra até o O. Você pode fazer esse paralelo se você não se confundir, tá? É como muita gente decora. Mas, a diferença do mal com L é o oposto de bem com E, tá? Então, e aí, ele pode ser um adverbo, um substantivo. Depende aí do caso, né? Um adverbo, lembra que indica intensidade? Bacana, então, ele foi mal recebido, tranquilo? Mudou o sentido, né? Ele foi bem recebido, opa, mudou completamente, oposto, tá vendo? Ou pode ser simplesmente um substantivo, a males e males, ok? Também tem o mal com U, aí, nesse caso, ele é o oposto do POM, tá? Se ele for um substantivo, ele vencerá o mal, ok? Funciona, deu certo, bacana. E se ele for um adjetivo, ou seja, vai expressar uma qualidade. Eles são maus professores, por exemplo, tá? Ou eles são bons professores, tá vendo? Mudou o sentido, porque o adjetivo, ele entra ali dando uma qualificação, nesse caso, para o substantivo ali, nesse caso, professores, ok? Por fim, o uso dos porquês. Aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque é o seguinte, existe aí, neste caso, na nossa língua portuguesa, quatro diferentes tipos de porquês. E pouca gente sabe essa diferença, mas você tem que saber, tá? Vamos lá, não é difícil, e eu vou começar passo por passo, para que você não se complique. Primeiro deles, o porquê junto com acento. É a mesma coisa que, pessoal, do que a palavra motivou, tá? Não sei o motivo de estar aqui. Opa, deu certo, então. Se deu certo, é porque junto com acento. Já matou o primeiro, viu que não é difícil? Então, a mesma coisa que o motivo. Não sei o motivo de estar aqui. Deu certo, se deu certo, é junto com acento. Decora dessa forma que vai dar certo. Vamos para o segundo. O segundo, a gente vai usar antes da pergunta, antes do ponto da pergunta, que é a nossa interrogação, tá? Então, antes da interrogação, a gente vai colocar sempre o porquê, tá? Separado com acento. Andar a pé. Por quê? Está vendo que a última palavra, a última expressão que eu utilizei na minha frase, antes da minha pontuação de pergunta e da minha interrogação, foi por quê. Ou seja, nesse caso, é um porquê separado com acento. Eu sei que é chato, pessoal, mas não adianta. Tem que saber, tá? O mais utilizado e o principal é o porquê, junto sem acento, tá? Por quê? Porque ele é a resposta tradicional, tá? Ele é a mesma coisa que pois e também tem a função aí de conjunção. Então, não fui ao cinema, porque esqueci o dinheiro. Ele está se justificando, tá? Geralmente é usado aí no meio da frase. É o nossa resposta clássica, é certamente o que mais aparece. Mas não é o... é o principal, mas não é o único. Então, esse é o que pouca gente tem dificuldade. Então, nesse caso, é o porquê, junto sem acento. Tranquilo? E faltou um, né, pessoal, que é o famoso, né, que a gente usa aí para começar as nossas perguntas. Que a gente usa, então, nesse caso, em frases interrogativas, que tem o sentido de advérbio. Então, porquê foi embora é uma pergunta e a gente está iniciando essa pergunta com o porquê. Então, quando a gente inicia uma pergunta, né, e a gente vai utilizar a expressão porquê, é sempre separado, sem acento, tá? Você também pode substituir pela expressão pelo qual ou pelos quais. Então, isso também pode ser uma ferramenta para você saber qual que você vai utilizar. Legal, né, pessoal? Então, esses são os sete principais erros que o pessoal comete, ou na leitura dos textos do Enseja, ou então na hora de fazer a redação, e você não vai mais errar isso. Combinado? Muito obrigado, pessoal, por ter assistido essa aula. Espero que possa ter ajudado vocês. Qualquer dúvida é só falar comigo que eu estou aqui para te ajudar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se vê na nossa próxima aula, hein? Não esquece do like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho, tá bom? Caso queira, torne-se membro do canal. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Forte abraço. Até a próxima. Tchau.